Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Firehead, estou aqui nessa desgraça de caverna lotada de Zubat, eu achei que eu ia conseguir finalizar ela em um episódio só, mas acabou que não, por causa desses desgraçados, Zubat. E outros desgraçados também, né, e os valores da equipe Rocket, e os pessoal que está ali de rolê, querendo arrumar caô com os outros, então tudo isso já trabalha muito o percurso. Eu não comprei aquele, qual o nome daquele itemzinho? Não é merda não, ele é o Repel, Repelente, ele é muito bom, e também estou lutando contra todo mundo que eu estou vendo, quase todo mundo, exceto quando dá para fugir de um cara de Pokémon inseto. Aí eu fujo mesmo. Porra, esse cara é chato pra caralho, só usa bicho merda. Não que esse aí use bichos muito bons, né, porque provavelmente vão ser três Ratatá, dois Ratatá e um Pizze aí. Vamos ver, mas às vezes ele tem um Ratcate. Vai ser legal ele ter um Ratcate. Ratcate e um Ratinho Indin Skate. Não, ele tem um Zubat, obviamente, porque ele é um sem personalidade. Ridículo. Eu quero usar contra bicho maneiro, gente. Vamos lá. Ah, mas eu acho que eu estou no finalzinho já. Não, uou, você esbarrou, uou, você é uma criança. Cara, o pessoal fala umas paradas meio sem noção. Na verdade, traduziram meio sem noção, tá já? Traduziram meio Google. Mas, pelo menos, tudo está traduzido, né? Ouviu Digimon World 3. Babacos. Opa, level 19. Cara, eu quero... Seria legal se ele evoluísse no level 20. Mas eu acho que não, eu acho que é só 25. Ou 30, talvez. Mas eu vou cuidar dele com muito amor e carinho. Ih, caralho, irmão, que tem um Onix. Bom que vai me dar muito a XP. Conta XP, conta XP, conta XP. 251, galera. Ah, boa XP. Ah, tem um itemzinho aqui em cima. Vamos pegar o que é que é o item. Pé da Lua, boa, legal. O que eu vou enfrentar aqui? Mais paras. Eu não aguento mais os bichos daqui. Opa, itemzinho. Reviver, meu primeiro reviver. Espero demorar muito para usá-lo. Agora é só uma porradeira com a equipe Rocket. Criança não deve mexer com os adultos, sabe? Isso pode dar problemas. É, por exemplo, os adultos, né, mano? Adultos não deve mexer com criança. Sou pedófalo do inferno. Tá. É o Woody Allen da equipe Rocket. É, então, é uma defesa boa, né? O Woody Allen da equipe é uma defesa boa, né? O Woody Allen da equipe é uma defesa boa, né? Desgraçado. E agora ela tá com a defesa melhor ainda. Deixa eu ver como é que a rasteira funciona nele. Funciona bem, até. Ah, agora fica impossível encostar nele. Ou não. Glória a Deus. Porra, Zubat. Então, Zubat me tem subi de level. Level 20. E não evolui. Vamos continuar seguindo. O caminho para Eldorado. Não, não tem Eldorado nesse jogo. Tem Eldorado nesse jogo? Não sei se tem. E nós, equipe Rocket, devemos encontrar fósseis. Reviver pokémon nos trará grandes riquezas. Hummm. Porra, Ratatá, mano. Sacanagem. Não aguento mais voltar contra o Ratatá, não. Vou até botar... Caraca, eu não sabia que... Eu achei que o Lagal T-shirt tava level mais alto. Mas não, tá no 17 ainda. Eu achei que ele estaria, tipo, 19. Mas eu upei muito bem o... 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 O Mayakaku. Aqui nessa caverna. Oh, level 18, ó. Tem nada pra cá. E aí, pare. Encontrei esses fósseis. Eles são meus. Ai, ai, babaca. Grimer. Grimer, eu acho que o Grimer é maneiro. Ah, não, idiota. Vai atirar porra de... Ah, achei que ele quer atirar menos até, mas... Tudo bem. Para de usar endurecer, seu ridículo. Vai acabar com o meu PP. Opa. Nossa, assim que apareceu o Koffing e o Tossio. Achei isso. Koffing, Koffing, Koffing. Incendeia esse desgraçado. Não fica envenenado. Que eu quero você do meu lado. Ficou envenenado. Perdido. Qual vai ser o último dele? Voltorb. Voltorb. Sofre com o veneno. Berro. Eu vou voltar para o dovalho. Ah, caramba. Aê. Consegui. Cada um ficará com o fóssil. Não, eu ganhei um ficar com os dois. Isso aqui, fóssil Dome. Ou fóssil... Hélix. Hélix provavelmente é do... Aerodactyl. Aerodactyl é bem maneiro que o outro. Mas o outro evolui. Vou ficar com o Aerodactyl, foda-se. Certo. Então esse fóssil é mil. Suave, suave. Vamos seguindo. Finalmente. Ah, é. Ah, vou usar a nativa do outro. Não, vou gastar e tentou. Estou lá na saída da caverna. Uh, vi a luz. Vi a luz de bom Jesus. Ah, vou usar a nativa do outro. Mega Suco. Eu vou de Mega Chute. Obviamente. Qual ataque eu vou esquecer? Ah, Mega Suco é normal. Eu vou esquecer o Arranhão. Agora somos almas gêmeas na madeira de chutar. Você deveria, antes que seja visto, pelo imbecil iludido que tem na pena em soco simples. Muito bom. Tá, então vamos continuar seguindo por aqui. Opa. Nem vi o que era, mas eu quero ter esse tempo. Tá, depois eu vejo o que tem nesse mato aqui. Lagartixa morreu. Eu só quero chegar na cidade. Opa, cheguei na cidade. E vou finalizar o vídeo por aqui. Então, até o próximo vídeo. Não se esqueça que na descrição vai ter o download do save nesse exato momento. Então, se você quiser revivenciar esse momento a partir dos meus personagens, fique à vontade. Meus Pokémon que eu tô usando, né? E é isso. Até o próximo episódio. É nóis.